Olá meninas, tudo bem? Ó, durante todo o vídeo meu cabelo vai estar assim, ó, foroçado, esvoaçante que hoje tá um calor daqueles aqui no Rio e o ventilador tá praticamente aqui, enfiado na minha cara por isso que ele vai ficar assim, balançando tipo comercial No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os meus 4 iluminadores unitários favoritos que eu mais gosto e que na minha opinião vale a pena você conhecer, vale a pena você testar caso você esteja em busca de iluminadores nesse quesito Vou começar pelo iluminador que inclusive estou usando hoje É esse iluminador aqui mais perolado, um iluminador lindo que é o iluminador da Make Me Make Up Ele vem numa embalagem assim, ó, quadradinha, meio cartunada Vou abrir aqui pra vocês, ó Ele acompanha o espelhinho na embalagem, ele é redondinho Um iluminador de tom perolado com fundo champanhe A textura é macia, super pigmentação Olha só, aqui vocês já conseguem conferir Aqui, ó, ver se dá pra aparecer Aplicado na pele ele já puxa mais com champanhe A única coisa que me incomoda um pouco nele é que ele esfarela bastante Esfarela muito Mas quanto a pigmentação é maravilhosa, olha isso Custa R$39,90 se eu não me engano E vocês encontram na Make Me ou em algumas lojas físicas cadastradas E eu esqueci de falar, aqui atrás vem o nome da tonalidade E essa aqui se chama Chifa O próximo que com certeza não poderia deixar de passar por aqui É o iluminador barra pó bruseador Pra mim, particularmente na minha pele, ele puxa muito mais pro iluminador Iluminador unitário da Ruby Rose na cor 01 Essa embalagenzinha redondinha, compacta Com a estrutura igual o da MAC Que tem essa barriguinha aqui, que agora eu esqueci o nome E o tom dele é muito parecido com o iluminador anterior Como eu achei pra vocês Ele é um perolado levemente champanhe Diferente do da Make Me, ele não esfarela tanto Até por ele ser dessa forma que eu falei com vocês Vou aplicar aqui, ó, do lado da Make Me Ó, o da Ruby Rose Já tem resenha desse iluminador aqui no canal E pra vocês conferirem um pouco melhor o resultado da minha pele Eu vou tirar esse lado aqui, vou refazer E aplicar o iluminador junto com vocês Refiz esse lado, tô sem iluminador E agora eu vou aplicar aqui o da Ruby Rose Com esse pincelzinho aqui mesmo, que é o que tá limpo Ó Olha que glow Que lindo Esse tá no quesito super, mega baratinho Se eu não me engano, eu paguei 10 reais nesse iluminador 10 reais Outro iluminador que não teria como não aparecer por aqui É o do iluminador e bronze da Belly Angel Sem dúvida esse iluminador é muito favorito E o que me fez gostar mais dele é que eu achei ele muito semelhante Aquele iluminador da Natura Textura, acabamento, pigmentação da minha pele ficou muito semelhante Essa embalagem aqui redondinha Assim como o marmorizado da Natura Ele tem essa mescla de tons perolados e mais pro dourado Iluminador bem prensadinho também Não esfarela e pigmenta que é uma beleza Primeiro foi da Make Me Ruby Rose E agora Belly Angel Desse lado do meu braço ele vai ficar mais escuro Até porque essa parte não pega sol nenhum e é bem branca Mas no meu rosto ele não fica tão fechado assim não Ele fica um douradinho mais leve Peguei outro pincel limpinho né Pra gente poder ver melhor Vou esfregar aqui, tirar o excesso Ó, vocês estão vendo que aqui na minha pele, no meu rosto Ele já não puxa, ele já não fica tão fechado Ele fica com esse iluminado A gente consegue ver que ele não tá tão pérola Aquele pérola mais branquinho Tá pra um pérola douradinho natural ao mesmo tempo Fica aquele glow bonito, sutil ao mesmo tempo Agora vamos para o quarto iluminador pra fechar essa gama de iluminadores favoritos Que particularmente eu considero esse que eu vou mostrar pra vocês O iluminador mais festa, mais pá de todos Não que os outros não sejam Mas se eu tivesse que indicar entre os quatro O iluminador pra você usar assistindo em casamento 15 anos de formatura Aquele iluminador que dure muito Que deixa um mega glow Eu indicaria o iluminador compacto facial da Make B do Boticário Não sei o porquê, mas não tem resenha desse iluminador aqui no canal Mas eu vou falar dele agora aqui pra vocês Que sem dúvida é um iluminador que me surpreendeu Que eu gostei muito do seu resultado E eu considero ele um super iluminador Inclusive até hoje eu não tirei plástico, gente Que veio nele, Jesus amado A embalagem dele é quadradinha De acrílico, né? Plástico, durinho Acompanha um espelhinho A pigmentação dele também é um pérola Puxado pro champanhe, levemente pêssego A textura é bem macia, muito confortável E a pigmentação, gente, olha isso É aquele iluminador que você encosta E ó, já pigmenta A textura dele também esfarela um pouco E cala aqui do lado, ó, pra gente ver a tonalidade Opa A pigmentação dele lembra um pouco O da Ruby Rose, é o segundo De volta e sem iluminador Agora a gente vai conferir a aplicação Com mais um pincelzinho limpinho, gente Tô usando esse novo agora E tirar bastante o excesso Porque ele esfarela bem Senão você acaba Marcando um pouco a pele Então, vamos lá Olha isso Esse glow, gente Que demais Que iluminado Olha a diferença desse aqui Pra esse aqui, ó Ele é o mais intenso E também o mais salgado de todos Esse iluminador aqui Custa na faixa de R$69,90 Se não me engano Na minha opinião Essa linha Make Me Do Boticário Tá pesando um pouquinho na mão O ideal é ficar de olho nas promoções Assim como aconteceu comigo Eu consegui comprá-la por R$49,90 Em uma dessas promoções E já passa a ser um preço um pouco mais tranquilo Até pela qualidade dele E esse foi o meu top 4 iluminadores favoritos Mais usados Que eu indico Eu espero muito que vocês tenham gostado E não deixem de deixar aqui seus comentários Se você já testou um desses 4 iluminadores Se você indica um deles Qual a sua opinião Dica aqui também Se você tem um outro iluminador unitário Que você acha que vale a pena compartilhar Vale a pena a gente testar Deixa aqui que eu vou amar saber Se gostou desse vídeo Já sabe, né? Deixa aqui seu gostei Pra saber que você gostou do vídeo Não se esqueça, gente De ativar notificações Sininhos Todas essas mudanças aí do YouTube Sei que é um pouquinho chato Ficar insistindo, ficar falando Só fazendo essas etapas Que o YouTube sempre tá renovando Você vai conseguir receber os vídeos E conferir todo o conteúdo Que eu vou compartilhando por aqui Então foi isso Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau